Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, bem-vindos ao ADEC TV, mais um episódio do nosso podcast. Hoje, antes disso, quero falar também que nós estamos todos os dias na TV Sistec e no Super Canal e também vocês podem acessar todos os programas lá no nosso canal do YouTube, no ADEC TV. Hoje nós estamos aqui, vamos gravar um podcast muito especial com o pastor Juliano Fraga, seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Juliano, esteve aqui conosco, né, participando do Sinergia, uma conferência de jovens. Pastor, sei que o senhor é pastor, escritor, sei que o senhor também é apologeta, conferencista e servo, né, principalmente servo. Sei que o senhor também tem formação em teologia, hebraico, grego, tem especialização escatologia, tem especialização na teologia do Antigo Testamento, tem muitas, tem muitas formas da gente poder, assim, explorar esse conhecimento, né, que o senhor tem, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor, né, aproveitar o senhor aqui, sobre o mundo espiritual. Quão real é o mundo espiritual? Às vezes as pessoas falam assim, não, que o mundo espiritual é nosso estado de espírito. As pessoas confundem, então, assim, quão real é esse mundo espiritual? E o que é que ele influencia no mundo real? Primeiramente, prazer poder participar desse podcast, professor Gilberto, Deus abençoe, Carol. Bom, o mundo espiritual, ele existe, não dá para ser descartado. Nós temos um mundo atemporal e o temporal. Existe uma teoria chamada de deísta, que é o deísmo, que crê que existe um Deus que criou o universo e este Deus virou as costas para o universo e o universo, ele é dirigido por leis naturais. Na verdade, nós temos um Deus que está no atemporal no seu trono, em um reino de eternidade a eternidade, porém, nós temos um Deus que intervém no temporal. Quando nós oramos, nós buscamos um Deus no atemporal, mas para que ele faça também a tua vontade no temporal. Quando Deus criou os anjos, Deus estava na eternidade e ele criou os anjos perfeitos. Na verdade, tudo que Deus criou é perfeito. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 7, versos de número 29, ele criou o homem reto. Quando olhamos, por exemplo, para o texto de Abacuque, capítulo 1, versos 13, os seus olhos são santos e ele não pode contemplar o mal. Quando olhamos para Gênesis 1, 31, depois de Deus criar o universo, ele avaliou o universo e disse tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou é muito bom. Então, Deus criou os anjos perfeitos em um ambiente atemporal. Os anjos, eles têm uma natureza espiritual, assim como Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando Deus criou o homem, Adão, perfeito e também Eva, o ser humano, dentro daquilo que nós conhecemos como antropologia, eu não quero ser muito técnico. Deus criou o homem e este homem é um ser composto de espírito, alma e corpo. O corpo é do pó e cientificamente nós temos elementos do pó em nosso corpo. Isso atesta em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus pegou do pó, do barro, soprou rua, que é o seu espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Na verdade, o ser humano é um ser composto de uma parte material que está no temporal, mas nós também temos em nós uma parte imaterial, que é o espírito e a alma. E é, na verdade, o espírito e a alma do ser humano que se relaciona no ambiente do mundo espiritual. Isso é o lado bom da coisa. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente e, a partir de então, o homem tem uma inclinação ao pecado. E essa inclinação ao pecado faz com que o homem não consiga se relacionar com Deus. A partir do pecado, não há um ser humano que consiga buscar a Deus. É sempre Deus que toma a iniciativa de buscar o homem. E quando Deus consegue se relacionar com o homem? Quando existe o ponto de contato entre o atemporal, o mundo espiritual, com o atemporal e o temporal, por exemplo, é quando o homem nasce de novo da água e do espírito. A partir de então, o espírito humano tem vida, porque o Espírito Santo habita nesse espírito humano. Agora, este homem consegue se relacionar com o mundo espiritual. Esse é o lado bom. O lado ruim, quando os anjos caíram, e aí vem uma pergunta que talvez aquele que está em casa agora, faça. Se tudo que Deus criou é perfeito, por que existe o pecado? Por que existe doenças? É aquilo que nós chamamos de teodiceia, a justiça de Deus. É uma pergunta do problema do mal, que está dentro do quarto de alguém, está na cozinha, mas também está na mesa acadêmica. Também está na escola bíblica dominical. Se ele criou tudo, ele criou o mal. Se Deus é bom. Existiu um filósofo chamado Epicureu de Samos, ele tentou resolver o problema do mal e ele disse assim, bom, se Deus é bom, mas ele pode destruir o mal, por que ele não faz? Então, esse Deus, ele é bom, mas não é poderoso. Mas se ele tem poder e não faz, logo ele não é bom. Mas se ele tem poder e é bom, por que ele não faz? Continua a interrogação. E aí a pergunta é, se Deus é bom e criou tudo perfeito, por que existe o mal? A existência do mal é, Deus criou anjos perfeitos, porém livres, com potencial para pecar. Deus não criou o pecado porque isso tornaria Deus o autor do mal. Então, o mau uso da liberdade de uma parte dos anjos, uma terça parte, fez com que eles caíssem. A partir de então, entrou o pecado no mundo. Anjos maus, caídos, demônios, que vivem nas regiões dos ares, em um ambiente espiritual, eles podem também vir para o temporal e, por exemplo, estar em um jovem gadara e depois vir para os porcos e precisam de corpos para poder assim atormentar a terra, o ambiente. Então, nós não podemos negligenciar o mundo espiritual. Bom, já falei muito para encerrar aqui essa primeira parte. O Paulo diz que nós não podemos negligenciar os ardis de Satanás, ou seja, nós não podemos negar a existência do mundo espiritual, demônios, Satanás, porque se possível Satanás se transegura até no anjo de luz para enganar. Então, aqueles que estão nos ouvindo, eles precisam entender que nós estamos no temporal, mas que existe um mundo espiritual que não pode ser negligenciado. E neste mundo espiritual existe uma batalha, como, por exemplo, Daniel enfrentou essa batalha quando estava em Babilônia. Lembra que ele estava jejuando e orando e Deus enviou um anjo para trazer a mensagem para Daniel e esse anjo foi interceptado no meio do caminho por um demônio e depois enviou, então, o Miguel e aí o Miguel trouxe a mensagem que deveria para o próprio Daniel, que é Gabriel que vai trazer essa mensagem depois. Então, nós não podemos negligenciar esse mundo espiritual, ele existe, ele é real. Ele é real e interfere muito no mundo... Interfere muito, interfere muito. No nosso mundo real aqui. Exatamente, é isso aí. Existem pessoas que passam por provações que são naturais da vida. Então, nem tudo é demônio. Sim. E aí é o ponto do equilíbrio. Nem tudo é demônio. Tudo que acontece foi Deus que determinou? Não. Deus permite. O que ocorre? Estou vindo para o podcast e furo o pneu do carro. Foi o demônio. Ah, foi Deus. Não, nem sempre é o demônio, é Deus. Às vezes é o pneu do carro que você deixou careca e ele furou. Entende? Mas nós não podemos também negligenciar que existe um mundo espiritual. Então, existem pessoas que passam por provações, processos da vida. Mas existem pessoas que estão passando por provações que são ataques mesmo de um mundo espiritual, por exemplo, de demônios. E como vencer essa batalha? E aí Paulo diz que nós temos em nós armas poderosas para enfrentar este mundo espiritual. Então, ele existe, nós não podemos negligenciar. Eu sou. Bom demais. Bom demais, né? Acho que a gente vai ficar só ouvindo, né? Ainda bem que está sendo gravado. Só corroborando com o que o pastor está falando aqui, nós temos os dois livros mais antigos da Bíblia, que é o livro do Gênesis e o livro de Jó. É os dois mais antigos. E esses dois livros, eles são robustos em informação tanto do mundo físico, o nosso mundo dos homens, e o mundo espiritual, a interferência do mundo espiritual no mundo físico. Isso é fato. Os dois livros mais antigos, de Jó e o de Gênesis. A gente veio, o pastor falou muito aqui agora sobre, e falou acertadíssimo, muito assertivo, dessa interferência de problemas de lutas espirituais no nosso contexto humano. João, por exemplo, foi um grande exemplo disso aí. E muitas outras interferências no mundo espiritual, no mundo físico. Gênesis é repleto disso aí. Então, não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado e ele é real. Ele é muito real. Quando o senhor falou, pastor, que realmente Deus está no atemporal, está no mundo espiritual e ele interfere aqui. Porque Salomão fala que é tudo igual debaixo do sol mesmo. O sol nasce todo dia no mesmo lugar. Ele se põe no mesmo lugar. Tudo aqui no mundo natural, ele segue uma regra igualzinha. É tudo a mesma coisa. E se não fosse Deus interferindo, o que seria desse mundo? Seria totalmente chato, monótono, porque é tudo igual aqui. Exatamente. Então, a gente precisa dessa interferência. A maior intervenção de Deus na história foi a encarnação do seu filho. E isso é um mistério da encarnação. Porque como pode uma virgem gerar se não for uma intervenção sobrenatural? Então, o homem caído, Adão, em Adão todos nós caímos. Todos nós depravados totalmente. Todos nós mortos espiritualmente. Todos nós inimigos de Deus. Todos nós debaixo da ira de Deus. Todos nós éramos réus em um banco esperando a sentença do juiz. E o juiz é Deus. E já estávamos condenados, né? E ele é justo. Ele é amor, mas ele não pode absolver o pecador porque tem uma justiça, tem um preço a ser pago. Por exemplo, se alguém cometeu algum assassinato, e ele vir no júri e o juiz absolver, sabendo que ele é culpado, esse juiz não é justo. Por que que Deus, então, ele é amor e ele não põe fim logo nessa dívida, destrói Satanás e dá uma oportunidade para o homem? Porque poder ele tem. Ele não seria justo. Ele não seria justo. Como Deus é justo, ele precisa quitar uma dívida que Adão deixou na mesa de Deus. Adão deixou uma dívida na mesa de Deus, virou as costas e foi embora. Essa dívida precisa ser paga. E alguém que acusa de dia e de noite. Então, o que Deus fez? O sangue dos animais não poderiam propiciar, não poderia quitar essa dívida porque a natureza do animal não é compatível à natureza daquele que pecou. Então, Deus precisa enviar o seu filho. O que o Espírito Santo faz? Procura uma virgem em Nazaré, chamada Maria, e ele coloca a semente do Messias, do Cristo, no último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem que receberá uma glória encarnada. E este vai crescer no ventre de uma virgem. O maior milagre não é só uma virgem conceber, mas é o corpo dessa virgem que nunca teve relação esse corpo se adaptar a uma criança que ali vai crescer. Mas essa criança, como diz o Gabriel, é o filho do Deus Altíssimo, é o que vai assumir o trono de Davi. Então, a maior interferência de Deus na história é o atemporal entrando no temporal e colocando Deus no ventre de uma virgem. E aí ele vai crescer, ele vai ter fome, ele vai ter sede. É Deus fazendo carne. É Deus. Então, a maior interferência, pegando o gancho naquilo que você disse, Carol, Deus é um Deus no atemporal, mas ele interfere. E a maior interferência, intervenção é a encarnação de Cristo vindo para salvar a humanidade. Veio para morrer por todos, mas isso é condicional. Precisa-se crer nele para poder usufruir dos benefícios da salvação. Quando você disse, debaixo do sol, Eclesiastes, na verdade, Eclesiastes é o livro temporal. 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 Ele cita 29 vezes a vida debaixo do sol. E olha que interessante. Vamos falar da vida temporal, que alguém que está assistindo agora em casa, vamos supor que ele mais ou menos tem as regalias de Salomão. Salomão, na sua velhice, eu vou parafrasear, me parece que ele senta numa cadeira assim, na sua varanda, e ele olha para o retrovisor da vida. E ele diz assim, Tudo que meus olhos desejavam, eu tive. Eu tive cantores dentro e fora de casa. Quando eu queria escutar uma música ao vivo, eles cantavam para mim dentro de casa. Eu tive servos que trabalhavam para mim dentro e fora de casa. Todas as delícias que os filhos dos homens queriam usufruir, eu tive. Eu fui o homem mais rico, eu fui o homem mais sábio, eu tive um palácio, eu tive um trono, eu tive soldados, eu tive servos, eu também tive mil mulheres. Tive a honra, hein? Eu tive coroa, eu tive vestes reais. Só que eu percebi uma coisa nessa vida debaixo do sol, e uma pena que ele só entendeu isso na sua velhice. No capítulo 12 ele diz, Sabe o que ele entende? Que tudo debaixo do sol é vaidade. Todas as riquezas, as mulheres, a coroa, o trono, tudo passa. Mas tem algo que está no atemporal, que o homem só é feliz quando encontra. As pessoas buscam prazer. Prazer é debaixo do sol, prazer é momentâneo. Prazer Salomão teve com mulheres, com coroa, com soldados, com servos, com cantores. Ele teve todos os tipos de prazer. Mas o que ele precisava era alcançar algo que está no atemporal, mas que está tão perto de nós. E ele disse, o fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando ele entendeu isso, ele pôde compreender o que é felicidade. Pessoas agora que estamos assistindo, eles procuram prazeres no temporal. Mas quando eles encontrarem um Deus, que está no atemporal, mas está tão próximo ao seu lado agora, você pode encontrar a felicidade. E essa felicidade tem uma paz. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus é porque nós somos inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a paz de Deus. A paz de Deus é, somos agora amigos, reconciliados através de Cristo. E qual é a paz com Deus? É você ter a paz com Deus, se relacionar com Ele e ter paz em meio à tormenta. Então, por exemplo, tem pessoas que estão passando agora pelas maiores provações. E isso é inevitável. Quem serve ou quem não serve, passa. Só que quem serve tem a paz de Deus em meio à tormenta. E a paz com Deus, que é se relacionar e se reconciliar com Ele. Então, quem está agora nos assistindo, nós temos um Deus atemporal. Mas está ao nosso lado. A hora que precisar e clamar, através de Cristo, nós conseguimos chegar a Deus. Pode até habita em nós, né? Nós temos um Deus que habita em nós. Exatamente. O atemporal habitando no temporal. Habitando no temporal. Pastor Gilberto, isso... Na verdade, não adianta, né? Os prazeres aqui no mundo real, no mundo temporal, eles são momentâneos, né? Trazem uma felicidade momentânea. É por isso que, às vezes, as pessoas podem ter uma vida, né? Assim, quase igual ao de Salomão. Verdade. Mas aquilo, no final, não preenche. A verdade, Carol, é que o mundo espiritual, ele age também, principalmente o maligno, em forma de distrações, para tirar da nossa mente o que é real, o que é verdadeiro, o que é realmente direto de Deus para o ser humano. Então, essas distrações, Salomão percebeu isso aí também. Pena que percebeu muito de ela, né? São distrações. E o mundo espiritual, mais uma vez, é real, interfere no mundo humano, e a gente vê isso aí de todas as formas. Nós citamos muitos exemplos do passado. Mas a gente for olhar hoje, no presente, agora, exatamente agora, nós vamos ver muita interferência dos dois mundos aí, tanto o mundo espiritual pelo lado de Deus e pelo lado do adversário também, nessas, em todas as organizações, em tudo que se diz respeito ao ser humano. A gente vai ver sempre essas interferências. Isso é muito claro. É muito claro. Muito claro. Nós vamos ter um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Estamos aqui com o pastor Juliano Fraga, o pastor Gilberto. Estamos conversando um pouquinho, falamos no primeiro bloco sobre o mundo espiritual. Pastor Gilberto, agora vamos entrar um pouquinho, né? Explorar todo esse conhecimento do pastor Juliano e escatologia. Nem gosta, né? Nem gosta, né? Explica um pouquinho para o pessoal de casa. Vamos lá. Eu sigo o pastor Juliano há um tempo e a gente vem discutindo isso aqui na nossa igreja, no Ibarfeia, aqui na roda de conversa. Então tem muita... O campo de escatologia é muito amplo. Vou começar essa conversa aqui e vou deixar o pastor Juliano. Tem que aproveitar o tempo mesmo, né? É, deixa ele. O pastor falou sobre a interferência do mundo espiritual. Exatamente assim, esse tempo que alguém pode pensar, mas Deus é tão bom e não pode destruir o mal e tal. Deus tem um tempo determinado. Existe um texto na Palavra de Deus que Deus tem uma medida. Quando chegar naquele topo, naquela medida, não é que Deus não está agindo agora. Deus age. Deus sempre agiu. Deus sempre está na história. Mas a ação de Deus, ela tem um tempo pré-determinado por Ele. Por exemplo, quando Jesus veio, Paulo diz que Ele nasceu na plenitude dos tempos. Quando tudo estava preparado. Ou seja, no tempo de Deus. O Kairos. Não no Cronos. No nosso tempo humano. O Kairos. Ok. Sabendo disso aí, a gente entra em Apocalipse. Sim. Que já é a área escatológica. Já é a área que a gente vê muita atuação de Deus. Então, esse fator mundo espiritual e a revelação das Escrituras. E a gente entra em Daniel e Apocalipse. Isso aí mostra muita coisa de todo esse assunto que a gente está falando aqui. Não é mesmo, pastor? Bom, vamos lá. Pegando pontos da fala do pastor Gilberto. Plenitude dos tempos. Regálatas 4.4, né? Nascido de mulher, sobre a lei. Na plenitude dos tempos. Bom, o que entende-se Jesus indo na plenitude dos tempos? Quando nós nos reportamos para o início do tempo dos gentios, e depois Lucas 21.24, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. Quando começa o tempo dos gentios e quando eles terminam? Quando o tempo dos gentios se completam? E a plenitude dos tempos. Tempo dos gentios tem início com o cativeiro babilônico. Houve uma batalha de Carquimis, onde Babilônia, os caldeus, eles vencem o Egito de Faraoneco e a maior potência mundial naquele tempo, que era a Síria. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, na primeira deportação, no ano 606 a.C., foram levados ao cativeiro a classe seleta, os nobres, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O Daniel está dentro do palácio babilônico. No ano 597 tem a segunda invasão. Aí o Ezequiel é o personagem emblemático que vai estar no cativeiro, às margens do rio Kebar. E depois, no ano 586, ali foram os dias angustiosos, porque o templo foi destruído, os utensílios de Salomão foram roubados, os muros foram destruídos, aqueles muros que depois, futuramente, o Neemias vai reconstruir. E acredito que o pior, a glória foi embora. Porém, quando Daniel está dentro do palácio, o Nabucodonosor tem um sonho. Ali começa o tempo dos gentios. No sonho de Nabucodonosor, ele, diferente de Faraó, ele não conta o sonho. Ele quer que revele o sonho e interprete o sonho. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia, procurando o mago, o astrólogo adivinho, para que pudesse interpretar e revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Mas tem um jovem que ele ora três vezes ao dia, com as janelas abertas rumo a Jerusalém. Este é Daniel. Daniel não se contaminou com os manjares do rei. As carnes eram carnes oferecidas a ídolos. Por isso ele comeu só legumes. Inclusive aqui, eu vou desconstruir um mito na igreja. Daniel não fez jejum de legumes. Ele apenas deixou de comer carnes, porque as carnes eram oferecidas a ídolos. E o Daniel, dez dias depois, ele está mais bonito do que todos que estavam no palácio, que comiam carne. Aí o Daniel, ele ora e Deus dá a revelação para ele. Inclusive, por que eu disse que ele ficou dez dias ali sem se alimentar com a comida entregue a ídolos? Porque foi depois desses dez dias que Deus deu a ele visões e revelações. Olha que importante. Quando nós entramos no mundo espiritual, na disciplina espiritual cristã, nós podemos também receber coisas espirituais dos céus. Pois bem, não obstante, o Daniel comparece diante do rei e ele diz, olha, Deus me deu a revelação do Senhor como uma estátua. A estátua são quatro materiais. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro. Misturada depois com barro nos dedos. Quatro reinos. Babilônia, os Medopersas de Ciro e de Dário, Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e depois a Roma, que virá com Pompeu. E o ferro é a truculência romana. No capítulo 7, Daniel tem uma visão. Agora é ele que tem quatro animais, que também significam quatro reinos. Porém, o leão, Babilônia, o urso, os Medopersas, o leopardo com asas, a velocidade com que Alexandre o Grande, Grécia, conquistou o mundo, e aquele quarto animal terrível, com dez chifres. Dez chifres são os dez dedos da estátua. Blocos de nações que surgem dentro de um período tribulacional, que é de onde surgirá o anticristo, do antigo império romano revivido. Ainda que haja contestações, alguns querem entender que esse anticristo tem que vir do Islã, ao meu ver, não, mas isso daria umas duas horas aqui de conversa. Nós não temos tempo e também não é esse o foco. O que ocorre? O Daniel, nessa revelação do sonho de Nabucodonosor, na interpretação, ele vê uma pedra. E essa pedra, ela colide exatamente com os dedos da estátua. Quando isso ocorrerá? Quando o tempo dos gentios se completarem. Quando o tempo dos gentios se completam? Quando Jerusalém deixará de ser pisada pelos gentios. Começa com o cativeiro babilônico, e termina no final da tribulação com a segunda vinda de Cristo. Ele é a pedra, que traz um reino eterno. E este reino, que é a temporal, ele vai intervir no temporal, e será um reino eterno de mil anos, que nós chamamos de milênio. Quando Cristo reinará, literalmente, na terra. Ou seja, o tempo dos gentios começam com a invasão de Babilônia, mas vai terminar quando todas as nações gentílicas, reinos temporais, passarão. Por exemplo, Babilônia não existe mais. Babilônia hoje é o Iraque. Os persas não existem mais. Hoje é o Irã. A Grécia só sobrevive, porque os que te abençoar, eu também abençoarei. O Alexandre, o grande popo, Jerusalém. Aquela Roma não existe mais. Ela caiu no ano 457 ou 467 da Era Cristã. Pois bem, o que nós temos a dizer é que Jesus veio no tempo dos gentios, dentro desse tempo dos gentios, mas na plenitude dos tempos. E por que plenitude dos tempos? Porque após o cativeiro babilônico, que perdurou 70 anos, nunca mais houve idolatria. Não tem idolatria. Os medopersas permitiram que a semente do Messias, que estava em Babilônia, volte para Jerusalém e tem que nascer em Belém, o Messias. Miquéia 5, 2. A Grécia de Alexandre o Grande, pasme, Alexandre o Grande implantou a cultura e a língua grega em todos os povos. E isso facilitou para a propagação do Evangelho, na plenitude dos tempos. E por que? 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo foram conquistadas pela propagação do Evangelho, pregado em que? Em grego, nos confins da terra. Alexandre o Grande permitiu que todos tivessem acesso à língua grega. E quando Paulo vai pregar, ele prega em grego. Roma fez o que? Pavimentou estradas. E essas estradas pavimentadas, quem adentrou nelas? Os missionários. Jesus veio na plenitude dos tempos. Estava tudo pronto para a chegada dele. É Deus conduzindo a história. Não decretando todas as coisas, mas conduzindo toda a história. E Jesus chega na plenitude dos tempos. Bom, Cristo vai intervir nessa história. No final, quando o tempo dos gentios se completa. Quando Jesus estava na última semana, ele expulsou os camistas do templo. Sim. Ele amaldiçoou a figueira. Ele conta uma parábola do banquete. Estou falando de Mateus 21, 22. Agora 23. O sermão de Jesus foi muito duro. Qual é o tema? Hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. Por fora tem aquele cal bonito, mas por dentro o cheiro a mal está morto. Essa é a religião judaica. É os fariseus. Ele deu uma série de ais, de juízos. Aí ele coloca o coração dele sobre Jerusalém. Eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos. Vocês não quiseram. A casa de vós ficará deserta. E vocês não me verão mais. Até que chegue o dia em que vocês clamem. Osana, bendito que vem no nome do Senhor. Chegará o dia em que todas as nações, como Zacarias 14, estará em volta de Israel para o destruir. Eles irão clamar. Os céus vai abrir. E agora o atemporal invade o temporal. Quando o céu abrir, vem um cavalo branco. Montado neste cavalo branco, tem alguém. As suas vestes são salpicadas de sangue. A pergunta é, por que suas vestes não podem ser aquelas de glória da ilha de Pátimos, que ele apareceu a João? Aquela de Gala, do Monte da Transfiguração, em Marcos 9, Lucas 9, Mateus 17. Por que suas vestes não podem ser aquela de linho, de Daniel 7? O salmista, nos Salmos 45, 8, diz, muitas são as suas vestes. E os seus perfumes são aloés, mirra e acássia. Ele tem também uma tingida de sangue. É porque ele quer mostrar para o mundo, quando todo o olho verá, quando ele intervir na história, que ele é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Ele vem com o exército dos céus. Quem é esse exército? São os anjos? A Bíblia diz que esse exército está vestido de linho, branco e puro. As mesmas vestes da esposa, que está nas bodas do Cordeiro. Ele vem com a igreja. E quando ele vem com a igreja, com o sopro da sua boca, ele vai lançar um anticristo e um falso profeta em um lago de fogo, inaugurando o Guiena. Ele também vai permitir que um anjo desça do céu, amarre Satanás por mil anos. E ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Ele vai restaurar essa terra, destruir todos os exércitos, e assim implantar, aqui na terra, no temporal, o seu reino atemporal. Lembra? É chegado o reino dos céus. Mas eles rejeitaram. O reino foi protelado. E os discípulos perguntaram para Jesus, nos 40 dias após a ressurreição, quando Jesus ficou com os discípulos, quando ele entrava dentro do cenáculo, sem chave, sem abrir porta, sem tocar na maçaneta, entrando pelas paredes e dizendo, Pai, seja convosco. Este mesmo Cristo, quando os discípulos perguntaram, quando o Senhor vai restaurar todas as coisas? Eles estavam falando desse reino. A perspectiva dos judeus era, cadê o reino? Esse reino virá e vai intervir. Quando? Quando o tempo dos gentios se completem. Quando a pedra vem e cairá todos os reinos, e um reino eterno perdurará para todos sempre. Ele vai mostrar como é que é o reino dele, como seria perfeito. Justo. Justo. Com alegria, longevidade de vida, a criança brincará com a víbora. O leão vai apacentar do lado do cordeiro. As pessoas terão conhecimento ampliado. E elas irão adorar em Jerusalém, onde estará o seu grande rei. E a igreja, com o corpo glorificado, seremos reis e sacerdotes. E estaremos com ele. Claro, também tendo acesso à eternidade. Essa é a promessa. Essa é a promessa. E, pastor Gilberto, pastor Juliano, nesse milênio, as pessoas ainda morrerão. O que estiver aqui na terra, acontecerá tudo assim, naturalmente? As pessoas ainda terão algumas doenças? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. As doenças serão, as mazelas, elas serão arredadas deste contexto de mil anos. Haverá morte? Sim. Porque os habitantes do milênio são aqueles que aceitaram a Cristo dentro do período tribulacional. Este período será terrível, porque Jesus, em Mateus 21, 24, diz que desde o princípio nunca houve. Período este chamado de dia do Senhor por Paulo, dia do Senhor, em Joel 2, 1, dia do Senhor, em Sofonias 1, 14, período de trevas, em Amós, capítulo 5, do 18 ao 20, angústia de Jacó, em Jeremias, capítulo 30, versos 8, um período de angústia, em Daniel 12, versos 1, em 1 Tessalonicenses 1, 10, dia de ira, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9, uma ira que virá. em Apocalipse 3, 10, a tentação que virá sobre todo o mundo. Em Mateus 24, 21, uma aflição que virá sobre toda a terra. Então não será um dia comum. São sete anos de tribulação. Esses sete anos nós tiramos da nossa cabeça? Não. Duas testemunhas irão profetizar por três anos e meio. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que é Israel, vai ser perseguida por 42 meses. um tempo, tempos, e metade de um tempo, três anos e meio, três anos e meio, mais três anos e meio, sete anos. A última semana da 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 27, sete anos. Observe que dentro deste período tribulacional, que será tão terrível, aqueles que aceitarem a Cristo dentro deste período, e existe a ausência da igreja aqui, porque ela estará nos céus, recebendo recompensas no tribunal de Cristo, e participando das bodas do Cordeiro, neste período haverá salvação. Aqueles que não forem decapitados, e escaparem do martírio, assim como tribos, línguas e nações, que aceitarem a Cristo dentro deste período, e sobreviverem, estes entrarão no milênio, junto com Israel convertido. Romanos 11, 26, e todo Israel será salvo, isso é futuro. Esses que habitarem no milênio, habitarão com os corpos físicos. É só a igreja com o corpo glorificado que não morre, porque é um corpo incorruptível, imortal, disse Paulo, a primeira carta da igreja em Corinto, capítulo 15, a partir do verso 50, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. É necessário que aquilo que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e assim sucessivamente. Ou seja, dentro do período milenar, de mil anos, estarão pessoas com os corpos físicos. Quem morre, quem peca. Quem pecar deliberadamente, ah, mas Satanás está preso. O reino é de Cristo. Como pode alguém pecar? O pecado original está na pessoa. Então, aqueles que nascerem no milênio, eles podem escolher não obedecer a Cristo. E esses podem pecar deliberadamente, e irão morrer. O liberar aberto, ele não vai ser atirado. Não. E no final do milênio, Satanás é solto. Para enganar quem? Aqueles que nasceram no milênio. É um teste de provação, para ver realmente quem ama Cristo, ou não. E muitos ali serão mortos, naquela batalha de Gog e Magog, quando o fogo de Deus descer do céu. Então, haverá morte no milênio. Nós podemos ler Isaías 65, por exemplo. Bom, este período milenar, é um período, quando Cristo reina, a terra vai ser restaurada. E este período de mil anos, se nós atentarmos para a aliança abrâmica, da terra, a aliança davítica, do reino eterno, nós entendemos que isso é futuro, e vai se cumprir. Alguns tentam descaracterizar este milênio, dizendo, ah, esse milênio nós já estamos vivendo agora. Isso não é possível. Porque se quisermos encaixar o milênio para agora, como alguns fazem, os amilenistas, por exemplo, isso é uma história para outro dia, não quero entrar em termos teológicos, nós teríamos que pegar profecias do Antigo Testamento e alegorizar. Agora, olha só que discrepância hermenêutica. As profecias que falavam acerca de Cristo, Zacarias 9, 9, vai entrar montado em um jumentinho, ele entrou, Miquelia 5, 2, vai nascer em Belém. Ele nasceu em Belém. Isaia 53, servo sofredor, ele passou por tudo aquilo na cruz? Ok. Isaia 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso se cumpriu em Lucas 4, na cenagoga? Se cumpriu. Por que as profecias futuras, nós vamos agora descaracterizá-las e dizer que agora é alegórica, espiritual e simbólica e não é literal? Se aquelas que falavam de Cristo em seu ministério terreno se cumpriram literalmente, as que são futuras também têm que se cumprir literalmente. Eu não tenho autoridade exegética para pegar uma e dizer, não, essa é alegórica, essa é literal. Se todas se cumpriram literalmente, todas as outras demais também vão se cumprir literalmente. Então, nós temos um reino futuro eterno, terreno e físico. E isso é uma promessa. Passou. Nós não podemos ficar aqui o dia inteiro, não gostou de mim. Vamos sair. Isso que o pastor falou aqui, de forma pedagógica na Bíblia, nós ensinamos isso, aprendemos assim há muito tempo, com a Bíblia, com a Palavra de Deus e bons meses que tivemos e temos até hoje. Há alianças explícitas e implícitas na Bíblia e há também períodos que nós chamamos de períodos de dispensações. Está escrito isso na Bíblia, não, mas de forma pedagógica, para entendimento, nós aprendemos assim e assim está escrito. Eu só faço uma pergunta, pastor, para a gente encerrar, pelo menos a minha parte aqui. Eu amo escatologia por causa de uma mensagem que eu vi lá no início da década de 90 do pastor Napoleão Falcão. E o senhor, de onde partiu esse gosto aí, essa paixão pela escatologia? Eu respeito o Napoleão Falcão pela história, mas a minha escatologia não começou com ele. Eu tive uma escatologia, como eu posso dizer, não especulativa. Eu tive um contato com uma escatologia muito bíblica, sem pensamentos sobre textos ou aplicações de pensamentos de pregadores sobre o texto. Eu tive uma escatologia muito bem fundamentada quando eu li Antônio Gilberto e Cláudio Noro de Andrade. Mas como tudo isso começou? Começou assim. Eu me converti. Bom, quem está me ouvindo conhece meu testemunho. Sabe como foi minha conversão e aonde foi. É uma coisa muito... Mas enfim, eu não tinha acesso a nada. Eu só tinha a Bíblia. E eu perguntei para um obreiro. Acho que todo novo convertido faz isso. Por onde eu devo começar a leitura? Ele disse, começa por Mateus. Quando chegar ali em Judas, pare, leia Judas, mas não leia o Apocalipse. Vai para Gênesis. Falei isso para um novo convertido? Eu fui lá no Apocalipse. E lendo o Apocalipse, lá vai. Besta que sobe do mar. Besta que sobe da terra. Uma antiga serpente e o dragão. Olhos como chamas de fogo. Cabelo branco como a neve. Os pés como latões reluzentes. Aí eu me deparo, por exemplo, com uma mulher que está vestida de sol que pisa sobre a lua e foge para o deserto. E recebe asas como águia. Será que vai cuidar dela? Lá no deserto. Como diz o... Acho que é o catarinense. Barro. Barro. O mineiro capaz. Que eu não iria me aprofundar. Agora, como compreender tudo isso? Olha como Deus trabalha. Eu falei com a minha família e pedi livros. Me mandem livros. Por incrível que pareça. Chegou livros escatológicos. Revista de escola bíblica. De quem? Cláudio Honor de Andrade. E o livro do Antônio Gilberto. Ai, como eu li aquilo. E meus olhos abrilhantavam. Meu coração ardia. E eu amei a escatologia. Bom, quando eu tive a oportunidade, eu fui um aluno de Dallas, né? Do dispensacionalismo, do pré-milenismo, do pré-tribulacionismo. Porém, eu era muito curioso. E aí eu fui estudar a escatologia reformada, o pós-milenismo, o amilenismo, o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo que crê no pré-milenismo. E eu fui analisar tudo isso. Estudei por muitos anos. E fiquei convicto que a igreja não passa pela tribulação. Lendo a Bíblia assim, aleatoriamente, parece ter uma percepção de que a igreja passaria. Mas quando você examina textos do Antigo Testamento, dia do Senhor, dia da ira. E eu falei, não, a igreja não vai passar pela tribulação. Bom, e aí, quando eu tive a oportunidade, eu sempre anotei muito. E aí eu fui escrever meu primeiro livro. E foi um livro de 400 páginas sobre escatologia bíblica. Porém, uma visão apologética, porque eu amo apologética. Uma visão apologética, histórica e manual. Este livro vendeu muito e continua vendendo. Absurdamente. e sem uma editora de nome. Depois eu escrevi o livro de Ruth, que é a Casa do Descalçado. Tem uma psicologia, né? E agora há dois meses saiu o lançamento, um novo livro, que é o Tempo do Fim e a Resposta. Porque aí eu comecei a participar de seminários, debates, defendendo a nossa doutrina. E aí surgiram perguntas, surgiram alguns espantários que criaram sobre o pré-tribulacionismo. e neste livro O Tempo do Fim e a Resposta eu faço defesas sobre a nossa doutrina. Então, a escatologia foi assim. E hoje, eu vou participar em abril do Fórum Pentecostal da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. E, por misericórdia e bondade, nosso pastor presidente, com toda a mesa diretor, o Conselho Doutrinário, me escolheu no Brasil para lecionar exatamente sobre este tema. Vai ser agora em Belém do Pará. Então, estou muito feliz no meio de tantos doutores que a nossa Igreja Assembleia de Deus tem no Brasil. Homens emblemáticos, sumidades na área. E eu, jovem, fui escolhido aí por misericórdia e estarei lá defendendo a nossa doutrina e naquilo que eu posso contribuindo para este Fórum Teológico que tem tamanha relevância no meio de tantas pessoas que eu tenho como referência. E hoje eu estarei lá assim para poder falar sobre este tema. Eu perguntei isso, pastor, foi exatamente por isso que no início da década de 90 a informação, a gente não tinha essa informação como a gente tem hoje. Exatamente. Não tinha. Então a gente tinha caído para ler nos livros, bíblia e tudo mais. Então, ao ouvir essa mensagem eu me despertei. E pastor Claudio no Correio de Andrade e pastor Antônio Gilberto eu tive o privilégio de ser meus dois professores por um tempo. E eu aprendi muito. Então por isso que eu falo, porque hoje nós estamos numa discussão teológica em que muitos crentes assembleanos eles já não acreditam mais piamente na volta de Jesus ou não acreditam mais que a igreja seria arrebatada antes exatamente por causa dessa discussão. E nós temos debatido e rebatido isso muito. Exatamente por causa dos achismos. Aí eu penso que é assim, o pregador falando de tal falou que é assim, mas e a Bíblia? A Bíblia está ficando de lado. Então por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor para a gente reforçar esse conceito de estudar a Bíblia, Carol. E de não ir por opinião de pregador que pode ser falha. Inclusive o Claudio Anel de Andrade esteve aqui conosco ano passado. Nós gravamos um podcast e eu fiquei muito encantada com ele. Que bom, que bom. Porque assim, além dele ser doutor, mestre na Bíblia, né? Ele é crente, ele é um homem de Deus. É crente, a presença do Espírito Santo nele assim. É isso que nós estamos precisando. só de mestres e doutores. Estamos precisando de mestres e doutores, mas que também tenham uma vida piedosa, tenham uma vida de caráter ilibado. Humilde nele é assim. É, mas é uma grande verdade. Quem conhece muito, não sei talvez se essa seria a palavra correta, mas quem conhece, quem busca o conhecimento, quanto mais conhece, mais humilde fica. Se você encontrar alguém na igreja, um pregador que vem e ele destrata quem busca ele no aeroporto, se ele destrata quem busca ele no hotel, se ele não conversa com as pessoas, se ele se acha uma estrela, um artista gospel, ele não sabe nada. Não, é só aparência ou coisas copiadas, decoradas e palavras de efeito no púlpito. Aqueles que mais conhecem a Bíblia Sagrada são os mais humildes porque o conhecimento te leva à humildade. O conhecimento te leva a ser como Jesus. Senão, esse conhecimento são somente letras e não a essência do conhecimento bíblico. Muito obrigada. Agradeço ao senhor, a sua esposa, a Ana Luciene, nós conhecemos. O senhor tem uma filha, né? Sim, Ana Júlia. Ana Júlia, manda lembranças nossas para ela. Ok, mando sim. Muito obrigada, pastor Gilberto. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Esse podcast de hoje possa trazer conhecimento, abrir a mente de vocês e trazer curiosidade para vocês pesquisarem e estudarem mais sobre o tema. Fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau, 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 tchau.